Como você entende a ideia de Deus escrever a sua lei em nosso coração? Comenta aí, eu estou curioso para ler o seu comentário. A aliança que Deus desejava para os israelitas era que soubessem que o amor divino não tinha motivos ocultos. E tudo o que Deus buscava de seu povo era uma genuína resposta de amor. O tema do nosso guia de estudos da palavra de Deus hoje, quinta-feira, é a nova aliança. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte. Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Jeremias 31, verso 31. No texto de hoje encontramos a promessa bíblica mais profunda e emocionante da nova aliança. Essa é a primeira vez que este termo é usado no Antigo Testamento. Essa nova aliança é anunciada e celebrada como o fim da crise enfrentada pelo povo de Israel. A nova aliança evoca a lembrança da velha aliança. Se uma nova aliança se propõe substituir a antiga, estamos diante de uma aliança fracassada. Isso torna evidente a fragilidade de acordos e alianças. Alianças estão sujeitas a falhas. Acordos estão sujeitos a rompimento. Durante todo o seu ministério profético, Jeremias anunciou o castigo de Deus. Contra a maré da profecia oficial sempre positiva e favorável a Israel, Jeremias não se cansava de gritar Destruição! A desgraça virá do norte sobre Israel, que abandonou o culto a Deus e se entregou ao culto a Baal. Repentinamente, Jeremias mudou o discurso. Começou a falar em graça, em nova aliança. Essas palavras de graça e consolo inserem-se no assim chamado livro da Consolação, de Efraim, nos capítulos 30 a 33 do livro de Jeremias. E é dirigido aos deportados do reino do norte, anunciando o retorno do exílio e a chegada do tempo da graça. A promessa dirige-se primeiramente aos descendentes do ex-reino do norte, estendendo-se também aos deportados de 597 a.C. e os habitantes do reino de Judá. A nova aliança é fundamentada da esperança de um futuro para o povo de Israel disperso. Atualizando a tradição do pacto do Sinai, Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. A nova aliança torna-se um sinal claro de que Deus não abandonou o seu povo. Ei, a despeito das circunstâncias, tenha plena certeza de que Deus não abandonou você. Deus está cuidando de você e de toda a sua família. Creia nisso. Aceite esta certeza porque ela é bíblica. Que Deus lhe conceda um dia abençoado na presença dEle. Vamos orar? Olha, bondoso Deus, assim como o dia, o Senhor renovou a aliança com o povo de Israel. Que na manhã de hoje o Senhor possa renovar a sua aliança com cada um daquelas pessoas que estão me assistindo neste exato momento. Que eles possam ter a certeza que assim como o Senhor cuidou do povo de Israel no passado, o Senhor está cuidando deles também. Nos dê a certeza de que teremos um dia na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maranata! 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 Legenda por Sônia Ruberti